muito bem gente, nós estamos terminando, estávamos falando na semana passada sobre o capítulo quarenta e dois demos aquele pano de fundo sobre a questão de dos irmãos de José irem até ele ele os reconhecer ele prendê-los durante três dias depois mandá-los voltando menos um que Simeão ficou preso e ele falando que se eles eram homens honestos eles teriam que voltar então com também com Benjamim e mandou voltar de novo nos seus sacos, né, nos seus no saco de cereais que eles estavam levando de volta mandou voltar de volta a sua prata eles retornaram, falaram com Jacó toda aquela situação e nós terminamos exatamente aí quando o Jacó então dá aquele grito e fala, né, que não ia deixar, que não ia permitir que levassem Benjamim e eu gostaria de tratar de alguns assuntos, né, a gente deu esse pano de fundo todo, mas eu gostaria de tratar alguns assuntos que estão contidos nesse capítulo quarenta e dois primeiro deles é o seguinte a gente nota eh nós falamos terminamos falando isso no capítulo quarenta e um que não há da parte de José nenhuma reclamação, né durante todo o tempo a gente vê José não reclama da sua situação pelo que ele passou por tudo aquilo que ele enfrentou e nós vimos até os nomes, né, dos filhos dele, como nós falamos, né Manassés e Efraim, o senhor me fez esquecer, o senhor me fez prosperar na terra onde eu sofri ou seja, os nomes que ele deu aos seus filhos representam essa esse espírito e esse ânimo que ele tinha em relação à vida e quando ele então encontra os seus irmãos a gente pode até pensar que todo o rancor, todo o ódio, tudo aquilo iria brotar novamente ou poderia surgir no coração dele e não é isso que a gente encontra, né? Apesar dele eh resolver na verdade o que José resolveu fazer foi testar os seus irmãos o que ele fez ao prendê-los o que ele fez a acusá-los de serem espiões foi uma atitude de testar e ver o coração deles mesmo porque como nós vimos também no contexto enquanto eles falavam, né na sua língua hebraica, eh eles achavam que José não entendia e José tava entendendo tudo o que eles falavam, José compreendia tudo aquilo que eles estavam dizendo e uma passagem interessante aqui é quando depois de três dias eles presos eles começam a falar e no capítulo quarenta e dois do verso vinte e um ao vinte e quatro diz assim então disseram uns aos outros na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão pois lhes vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhes acudimos por isso nos vem esta ansiedade respondeu-lhes Rubem não vos disse eu não pequeis contra o jovem e não me quisestes ouvir pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue eles porém não sabiam que José os entendia porque eles falava por intérprete e tirando-se dele e retirando-se deles chorou pois tornando depois tornando lhes falou tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles olha só nós eu quero eu quero falar sobre um assunto muito interessante aqui mais de vinte anos tinham se passado desde que esses irmãos tinham vendido José mas quando eles se viram naquela situação quando eles se viram presos quando eles se viram afligidos por uma angústia a primeira lembrança que volta pra eles foi do pecado deles a consciência deles estava adormecida né a consciência estava simplesmente é é amortecida cauterizada durante esses vinte anos mas logo que eles se viram em uma situação difícil a primeira coisa que voltou a eles foi realmente a a lembrança da 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 sua consciência ou seja a sua consciência a consciência deles começaram a acordar a consciência dos seus erros começaram a despertar e uma coisa interessante é que a gente percebe que uma das primeiras coisas quando uma consciência começa a acordar começa a despertar é que ela assume uma responsabilidade de culpa pessoal isso é muito interessante a gente pensar sabe quando a isso pode acontecer conosco nós às vezes podemos cometer alguns erros podemos cometer pecados podemos cometer algumas coisas que a nossa consciência como se amortiza isso a gente acostuma com aquilo e de repente por alguma coisa por alguma situação por algum motivo eh nós somos tocados e isso reacende em nós e quando isso reacende em nós a primeira noção que a gente tem que a nossa consciência ela foi acordada é que nós não acusamos outros nós assumimos uma culpa pessoal esses irmãos é interessante quando eles leem quando a gente lê esse versículo vinte e um a vinte e quatro aqui do capítulo quarenta e dois nós vamos ver que eles não culparam o seu pai eles não falaram é viu nosso pai tinha predileção por José por isso nós fizemos isso eles não culparam José por ser orgulhoso ou mais arrogante por ser um filho favorito por ser imaturo eles não acusaram ninguém dos seus erros eles assumiram a sua responsabilidade isso é muito importante quando a gente lida com erro pessoas que reconhecem o seu erro elas vão assumir as suas responsabilidades pessoais elas não vão transferir para os outros o interessante é que esses irmãos eles falam até Rubem que foi aquele que pediu que não tirasse a vida de José que mandou jogar no poço para depois libertar José ele diz assim nossa culpa nossa culpa em nenhum momento ele se exime ele fala vocês venderam vocês fizeram mas nós somos culpados ele não atribui a culpa somente aos seus irmãos ele assume também essa responsabilidade juntamente com os seus irmãos e é interessante amados que nós também podemos aprender uma coisa é dessa questão de uma consciência cauterizada o tempo não apaga angústia tempo não não apaga angústia às vezes a gente tem um coração angustiado aflito por alguma coisa e às vezes a gente pode achar que o tempo vai curar aquilo que o tempo vai apagar aquilo nós precisamos entender uma coisa para resolvermos o nosso problema de angústia só existe um meio de fazê-lo é a confissão a solução a conversa a restauração do problema então esses esses homens eles mostram isso que o tempo passou mas a angústia no coração deles não passou eu fico imaginando que às vezes em determinados momentos em que eles estavam sozinhos às vezes eles andando pastoreando o seu rebanho isolados quantas vezes às vezes olhando um poço não vinha a imagem do daquilo que eles fizeram a José individualmente pessoalmente então olha a gente tem que realmente aprender a tratar disso porque quando a gente não trata daquilo que nos causa angústia daquilo que nos causa dor daquilo que nos causa dano isso nos fere e nos machuca o salmo trinta e dois versículos três e quatro diz assim enquanto calei os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio de estio olha só Davi ele fala o seguinte que durante o tempo em que ele escondeu e ele calou o seu pecado qual pecado aquele que ele fez contra Urias quando ele mandou matar Urias quando ele mandou assassinar Urias para por causa da gravidez de Betseba uma vez que ele tinha adulterado com ela ele fala enquanto calei os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos ou seja quando nós não resolvemos quando nós não tratamos amados do nosso pecado das nossas angústias daquilo que nos causa dor nós nos ferimos profundamente nós nos ferimos profundamente então nós precisamos entender isso nós precisamos entender amados que precisamos realmente tratar das nossas angústias lembra tempo não resolve a nossa dor tempo não resolve a nossa dor então nós precisamos realmente é tratar dessas coisas tratar dessas coisas e aí nós vamos ver outra coisa que acontece quando a gente tem uma consciência despertada né a gente começa a ganhar uma perspectiva diferente a a visão que a gente tem das coisas começam a ganhar uma perspectiva diferente nós eh algumas vezes nós nos vemos vítimas das situações mas quando a nossa consciência é despertada nós começamos a perceber que na verdade nós é que às vezes somos os vilões nós é que às vezes agimos errado sabe então quando a nossa consciência é despertada e eu assumo a minha responsabilidade eu começo a olhar aquela situação também de uma maneira diferente de uma maneira com uma outra ótica de uma outra forma eu começo então a quebrar aquilo sabe aquele meu orgulho aquela ideia de achar que eu tenho direito eu sou vítima eu posso eu podia fazer não eu não podia eu não posso eu não tenho direito eu não tenho direito é interessante não tem um assunto que tá muito em voga aí eu nesses dias né aquele tapa do Will Smith que deu no no Oscar né foi lá no rock né que fez uma piada e deu um tapa no rosto do 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 comediante é aí as pessoas uns falam assim ah ele estava defendendo a esposa ele estava defendendo a esposa então ele foi lá e deu um tapa no comediante até aonde até aonde ele precisava agir daquela forma para defendê-la até aonde isso foi correto né tem essa briga toda aí tem isso tudo e as pessoas ficam e como é que é e como é que não é quando nós assumimos as responsabilidades nós começamos a ver que nós erramos uma das atitudes por exemplo para mim o Will Smith ele errou ele errou nada justificava aquele ato nada justificava aquilo que ele fez no sentido de agressão no sentido de fazer aquilo ele poderia tomar outras medidas em outros momentos de outra forma então não justificava isso né mas naquele momento ele sentiu-se o que ofendido ele sentiu-se no direito ele sentiu-se tudo isso passado alguns dias ontem mesmo antes de ontem ele emitiu uma nota de desculpa dizendo que nada justifica o seu ato que nada do que ele nada do que a pessoa falou traz e dá ele o direito de partir para uma agressão física de partir para algo né como ele fez eu achei isso dentro desse contexto uma uma é uma atitude é uma atitude de reconhecer o seu erro uma atitude de pedir perdão uma atitude de saber que ele pode ser e provavelmente vai receber algum tipo de punição devido ao que fez mas é exatamente isso aqui ele agora uma vez que a consciência dele foi despertada ele está vendo de outra ótica ele está vendo de outra maneira e sabe irmãos nós precisamos entender isso que primeiro eu assumo a responsabilidade pessoal depois eu não olho mais para aquela situação com aquele olhar de vítima mas eu olho com o olhar que eu devo olhar reconhecendo a minha participação e a terceira terceira coisa maravilhosa que a gente aprende nesse contexto aqui é que quando Deus começa a despertar a nossa consciência essa consciência que às vezes estava cauterizada nós também recebemos expressões imerecidas de graça a graça de Deus também se manifesta os irmãos de José eles não mereciam nenhum cereal mereciam não eles mereciam voltar para casa sem cereal nenhum José podia falar assim olha vou ficar com seu irmão Simeão vocês vão buscar o esse tal de Benjamin que ficou para trás e vocês não vão levar comida nenhuma mas a Bíblia fala amado que José não somente deu a comida deles de volta mandou quer dizer deu a comida para eles levarem de volta como deu também todo o dinheiro que eles tinham gasto deu colocou de novo nas suas nas suas sacolas ou seja uma atitude imerecida de graça uma atitude imerecida de graça é interessante como que quando Deus nos desperta a consciência e nós reconhecemos a nossa culpa olhamos para situações com um olhar diferente nós podemos estar certos de uma coisa nós vamos experimentar da graça de Deus nós vamos experimentar do perdão sabe queridos nós precisamos trilhar este caminho nós precisamos aprender que a graça resultado é as manifestações de coisas que nós não merecemos elas vão vir sobre nós e nós podemos desfrutar disso como os irmãos de José desfrutaram então essa foi a primeira parte que a gente viu ali daquele relato ali da prisão agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão é de Jacó gente Jacó é uma pessoa é eu vou falar Jacó ele ele vivia a lei de Murphy vocês conhecem a lei de Murphy a lei de Murphy diz o seguinte se alguma coisa pode dar errado vai dar a lei dele é essa resumindo né a lei de Murphy de Murphy é exatamente essa se alguma coisa pode dar errado vai dar então é aquilo se você lava o carro no sábado de manhã neva tarde suja tudo de novo né se você vai para cama cedo o telefone toca aí você tem que levantar né se você deixa cair uma fatia de pão onde você passou manteiga passou gelé passou pasta de amendoim nela essa parte é que vai cair para baixo então a lei de Murphy é essa ou seja se alguma coisa pode dar errado isso vai dar e o interessante irmãos é o seguinte quando as coisas vão mal na nossa vida nós temos algumas reações que são muito nossas muito humanas reações naturais nossas e por que que eu tô falando nisso porque eu vou falar sobre essas reações e nós vamos ver isso na vida de Jacó nós vamos ver como Jacó Jacó ele ele vivia a lei de Murphy se alguma coisa pode dar errado vai dar né porque quando os filhos voltam e falam com ele e falam com ele a situação que eles estavam passando olha aconteceu tudo isso prender o Simeão agora a gente tem que voltar devolver mandar o cereal mas mandar o nosso a nossa prata o nosso dinheiro de volta falaram que a gente tem que ir com nosso irmão caçula que senão Simeão não vem aí o ah Jacó pira o cabeção e fala não já perdi um filho vou perder outro agora já tem outro lá já morreu ele já põe até Simeão como morto ou seja a lei de Murphy se alguma coisa pode dar errado vai dar ele vivia isso e o interessante é que quando nós olhamos para algumas reações nossas nós podemos ver que muitas reações nossas tendem a ser muito naturais em nós porque a gente sempre vive essa questão do negativo do negativo olha só uma primeira reação que geralmente a gente tem nós tendemos a reagir de modo negativo em vez de positivamente quando alguma coisa acontece de inesperado na nossa vida não é verdade alguma coisa acontece inesperado a primeira reação que a gente tem geralmente é mais negativa do que positiva a nossa reação natural às vezes mudanças inesperadas é reagimos de uma forma negativa negativa por exemplo o carro não pegou a gente reage negativamente chega uma pessoa olha olha o que eu vou falar chega uma pessoa de surpresa na nossa casa às vezes a primeira reação da gente não é que maravilha é nossa agora puxa vida nossa eu tava eu tô assistindo um jogo de basquete aí chega alguém quando chega a primeira reação não é oh que bom ele chegou vou desligar o meu basquete é puxa vida eu tava afim de assistir esse jogo não é assim a gente tende a ter essas reações né aquilo que é inesperado gerem nós às vezes uma reação negativa a gente de de cara a gente vê aquilo como mais um desafio maior do que um prazer então tudo que acontece assim a gente tende a essas coisas a segunda coisa a gente tende a considerar os problemas mais na horizontal do que na vertical isso quer dizer o seguinte que nós nós temos a tendência de olharmos muito mais para os problemas como sendo causados pelos homens do que algo que Deus permitiu sobre a nossa vida para que a gente aprenda alguma coisa a nossa reação quando os problemas quando a adversidade vem é culparmos outras pessoas é culparmos os homens é culparmos já isso meu patrão meu chefe minha esposa meu marido meu filho você entendeu a gente culpa é o governo a gente culpa alguém na horizontal dificilmente a gente para e fala assim será que Deus está querendo me ensinar alguma coisa será que Deus está querendo usar essa situação para eu aprender alguma coisa eu estou falando da primeira reação a gente tem essas reações assim né muito fortes é natural em nós quando alguma coisa vem sobre nós nós acusarmos nós apontarmos nós acharmos um culpado e esse culpado nós geralmente vamos achar na horizontal apontando para os lados e dificilmente a gente para naquele momento e fala puxa o que que Deus está querendo me ensinar nessa hora por que que Deus permitiu isso porque que essas coisas estão acontecendo comigo porque se a gente para para pensar na questão vertical e não apontar apenas o problema na horizontal vai ser muito mais fácil para a gente lidar e entender aquela situação e lidarmos com ela de uma maneira diferente de uma de uma maneira diferente porque aquilo que a bíblia fala aqui com as adversidades nós aprendemos a perseverança né a a continuidade e somos aperfeiçoados nós só aprendemos isso depois de lutarmos e batermos muita cabeça a gente só aprende isso lá no final mas logo no começo não uma terceira coisa que acontece também conosco é o seguinte nós resistimos ao que é novo especialmente se parece bom demais às vezes para ser verdade já perceberam isso não tem tem um ditado no em português que diz o seguinte esmola demais o santo desconfia esmola demais o santo desconfia quando as coisas acontecem muito facilmente sobre nós nós temos a tendência às vezes de ficar assim ressabiado nós mas será que puxa vida isso tá bom demais será que não é um problema será que não é uma dificuldade será que não é isso será que não é aquilo outro aqueles irmãos de José por exemplo quando eles acharam o o o o dinheiro deles dentro da sacola de mantimento a primeira coisa que eles pensaram é o que nossa e agora nós vamos morrer misericórdia ele devolveu o dinheiro vai acusar a gente do que na verdade José não acusou eles em nenhum momento de roubo não ali há um outro momento em que José faz isso mas não faz com eles né faz mais à frente nós vamos ver com Benjamim mas eles tanto que quando eles voltaram para o Egito José não cobrou a questão do dinheiro deles levar de volta eles levaram mas José não fez aquela cobrança nesse sentido é interessante então nós temos às vezes uma tendência de resistir as coisas boas que vem também sabe do mesmo jeito que a gente é rejeita o tudo pode ser negativo as coisas boas a gente puxa vida isso é muito bom será que é verdade será que eu posso será que eu vou experimentar disso por quê porque a gente tende a ver e a pensar sempre de um lado negativo olha o Murphy que domina a vida da gente olha só Jacó era um homem assim Jacó era um homem que vivia vivia relutando quanto as coisas boas é interessante que Jacó ele era o patriarca Jacó ele era o patriarca Jacó era aquele que foi neto de Abraão o pai da fé olha olha de quem ele era ele era filho de Isaac ele era o Jacó ele era o Jacó o patriarcado judaico está nesse estão nesses três homens né Abraão Isaac e Jacó e o interessante que Jacó teve uma experiência com Deus teve a Bíblia fala que ele lutou com Deus e ele ficou manco porque ele lutou com Deus mas vocês já perceberam que durante toda a história de Jacó depois disso tudo parece que Deus se tornou alguém totalmente distante ou que ele não tinha um relacionamento abundante com Deus e olha só José morreu José morreu José morreu para Jacó Jacó ao invés de falar senhor o que que o senhor quer me ensinar com isso o que 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 eu posso aprender com a morte do meu filho José amados a Bíblia fala que Jacó não aprendeu nada a Bíblia fala que Jacó não aprendeu nada sabe porque porque quando nós voltamos na história amados nós vamos ver que Jacó ele continuava o mesmo olha só Gênesis quarenta e dois trinta e seis a trinta e oito então lhes disse Jacó seu pai tem desmi privado de filhos José já não existe Simeão não está aqui e deslevar beijamim todas essas coisas me sobrevém mas Rubem disse ao seu pai mata os meus dois filhos se tu numa eh se tu não tornar a trazer entrega-mo e eu te retribuirei ele porém disse meu filho não descerá convosco seu irmão é morto e ele ficou só se lhe sucede algum desastre no caminho por onde forres fareis descer as minhas cãs com a tristeza a sepultura olha 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 a frase eh de Jacó Jacó ele 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 diz simplesmente o seguinte meu filho não descerá contigo o seu irmão o seu irmão já morreu seu irmão de quem o irmão de Benjamim ele não fala o irmão de vocês ele fala o irmão de Benjamim tá no texto é isso que ele tá falando ele diz o meu filho Benjamim não vai descer com vocês porque o irmão dele José já é morto se ele foi acontece alguma coisa com ele o que que vai suceder comigo eu vou morrer de tristeza José Jacó aqui amados ele fala como se aqueles dez filhos não fossem filhos dele ele não mudou em nada daquela postura que ele tinha com José ele não aprendeu em nada com aquilo que ele fez com José ele continuava agindo da mesma maneira agora com Benjamim a gente pode notar que ele mandou os dez filhos para irem ao Egito e não mandou Benjamim amados Benjamim aqui tá com trinta anos no mínimo ele tá com quase trinta anos era um homem que podia estar com seus irmãos fazendo aquilo que ele deveria fazer o que buscar alimento para a família mas não ele fica em casa guardado protegido pelo seu pai Jacó por quê? Porque Jacó não se importava olha como é que são as coisas é interessante amados que é a primeira coisa que ele diz é que ele fala o seguinte olha já perdi os filhos vocês querem tirar todos meus filhos José já é morto e eu já não tenho mais Simeão gente Simeão tava vivo ainda mas ele já considera morto mas ele também não se importa com isso o que ele se importa é somente com Benjamim essa é a história ele se importa apenas com Benjamim e ele deixa isso muito claro para os demais irmãos o interessante é que a gente não vê mais agora a reação dos irmãos como aquela que eles tiveram com com José quando José ganhou a túnica os seus irmãos ficaram com inveja já não poderiam não podiam olhar mais para ele com bons olhos e nem ouvi-lo a Bíblia diz isso no caso de Benjamim a gente vê que eles é marcados por toda culpa marcados por aquilo que eles tinham feito eles não reagiram da mesma maneira com Benjamim tanto que Rubem oferece os seus dois filhos no lugar de Benjamim fala olha pai deixa eu levar Benjamim você fica com os meus dois filhos se eu por acaso não trouxer Benjamim de volta você mata os meus filhos olha que palavra é essa uma palavra dada ao avô gente eu sou avô eu sou avô da Laura você avô agora do João gente eu dou a vida pelos meus netos eu não vou tirar a vida deles e Rubem fala pai meus dois netos estão aí você mata eles no lugar do seu filho se for o caso já imaginou o sentimento e tudo aquilo que acontecia em relação a isso e Jacó ele grita né ele diz vocês não podem levar o meu filho pra lá o irmão dele José está morto ele é o único que me resta é isso que José que Jacó está dizendo ele é o único que me resta se algo acontecer a ele eu vou morrer de tristeza ou seja Simeão podia morrer sem problema nenhum Rubem a Sé né todos os outros Levi Judá todos eles poderiam morrer não teria problema nenhum mas só Benjamim que não só Benjamim que não sabe queridos quando a gente olha pra essa história a gente vê um relaxo muito grande da parte de Jacó Jacó simplesmente ele demonstra uma falta de crescimento uma falta de maturidade uma responsabilidade que ele devia ter e ele não tinha e ele não tinha a gente percebe que Jacó era aquele que deveria trazer para os filhos uma palavra de conforto uma palavra de ânimo uma palavra de restauração por exemplo era Jacó quem tinha que falar assim para os seus filhos calma meus filhos vamos ver aqui o que está acontecendo calma que que houve não peraí vamos vamos voltar lá no Egito e resolver essa situação vamos provar que nós não somos espiões nenhum que se necessário eu vou junto com vocês vamos não vai só Benjamim não eu vou junto vamos todos lá pleitear essa causa meu filho Simeão está lá eu vou voltar junto com vocês e Benjamim e nós vamos até lá para resolver essa situação e mostrar que nós não somos espiões não amado Jacó se esconde Jacó Jacó sabe se cala ele se fecha por quê porque ele só pensa no ruim ele só pensa no no pior falta e falta muito claramente a Jacó aquela convivência aquela experiência real com Deus aquela experiência que era ele quem tinha que trazer como sacerdote como pai como patriarca para o meio da sua casa para a sua família com isso queridos deixa eu fazer uma aplicação aqui muito séria nós também temos essa responsabilidade somos nós amados que conhecemos a Deus quando as pessoas chegam perto de nós quando os nossos familiares quando os nossos filhos esposa marido não importa quando esses chegam perto de nós às vezes desesperados às vezes enfrentando situações avassaladoras que não sabem como resolver preocupantes somos nós quem temos que trazer a presença de Deus para a nossa casa somos nós quem temos que trazer a presença de Deus para o nosso lar e falarmos calma calma a situação não é assim nós vamos resolver isso nós vamos resolver isso aí ele mandou a comida e o dinheiro ok vamos pegar um pouco de comida desse vamos voltar agora essa devia ser a atitude de Jacó meu filho está lá vamos voltar agora vamos retornar agora para o Egito para resgatar Simeão gente deixa comida para quem está aqui Benjamim vamos juntos o que que o que que ele faz não ninguém sai daqui ninguém sai daqui vocês não vão levar Benjamim quando ele proibiu levar Benjamim ele estava decretando a morte de Simeão ele estava dizendo não importa se Simeão vai morrer o que vai acontecer com ele isso pouco importa ele vai ficar lá preso não importa e nós vamos perceber uma coisa no capítulo 43 que nós vamos ler né agora para semana que vem a gente continuar a partir dele nós vamos ver ah não já deu nosso horário aqui vou ter que parar eh mas no capítulo 43 nós vamos ler semana que vem que aí começa então o retorno desses irmãos para né estar com José nós vamos ver que Jacó só aceitou que voltasse para o Egito quando a comida que eles trouxeram acabou e eles começaram a passar fome outra vez se nesse interim o período de seca o período de 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 escassez tivesse acontecido Jacó não ia permitir que os irmãos voltassem ele permitiu que os irmãos que todos voltassem porque ele e Benjamim também provavelmente a esposa de Benjamim os filhos de Benjamim seja que também iriam morrer de fome olha olha como que esse egoísmo se revela sabe queridos nós temos que pensar muito seriamente nisso nós temos que pensar entender que pesa sobre nós uma responsabilidade a responsabilidade que estava sobre Jacó por conhecer e ter experimentado de Deus de levar essa experiência a outras pessoas então cuidado essa é uma palavra que eu quero deixar pra todos nós essa noite cuidado como reagimos e como agimos mediante as circunstâncias mediante as dificuldades mediante os problemas que sejamos nós aqueles que iremos trazer a solução palavra de ânimo e esperança consolo e renovo para o meio dos problemas por quê porque nós podemos entender e parar de olhar simplesmente na horizontal e falar o que o senhor quer nos ensinar com isso vamos aprender que Deus abençoe o seu coração em nome de Jesus aberto aí para quem quiser falar quem quiser perguntar quem quiser acrescentar fique à vontade em nome de Jesus Ninguém? Oh Lília! Oh Lília! Fala Lília! Estou em casa em São Paulo agora que agora dá mais pra mais tempo pra ter com você. Amém! 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 Estou muito contente de poder participar. Que bom Lília! Bom ter você de volta! Sim, adeus! que 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 Deus tem pra mim, né? Então é isso. É Deus é maravilhoso, ele sempre tem uma resposta, um melhor caminho. Amém! 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 Isso é muito importante no meio da dificuldade, quando a gente consegue olhar pra cima, parar de procurar culpados. Sim. Porque apontar culpados não vai resolver o problema. Sim. A gente só vai ver culpados. É. Então a gente precisa aprender a olhar pra cima e falar senhor o que 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 o senhor quer? O que que o senhor tem pra me ensinar? E a gente então olha com uma outra ótica, encara os problemas com uma de uma outra maneira e a gente vence esses problemas porque a gente não fica preso nisso. Nós vamos ver uma coisa. Jacó passou esse tempo todo em que José foi sendo amadurecido e preparado pra ser quem ele era, o governador do Egito, ele passou esse tempo inteiro sofrendo, definhando, morrendo. É horrível isso. É horrível isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Obrigado, Lilian. Bom demais ter você aqui, viu? Nenhum comentário mais? Ok. Então, os irmãos estão silenciosos. Então, como os irmãos estão silenciosos, nós vamos dar sequência orando, né? Encerrando pra encerrar o nosso o nosso estudo. Ah, hoje eu vou tirar uma foto, viu? Se der aí, quem ficar, a gente vai tirar uma foto pra gente tá botando no nosso grupo, tá bom? Então, nós vamos orar nesse instante, em nome de Jesus, agradecendo a Deus pela vida de cada um que aqui está, né? Obrigado por todos vocês. Então, vamos orar, então? Oremos. Pai Celestial, eu quero louvar ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos estudarmos, aprendermos, sermos edificados e acrescidos pela tua palavra. Ó Deus, que a gente realmente aprenda, aprenda do Senhor como sermos quem o Senhor quer que sejamos. Que o Senhor trabalhe em nós, ó Pai, porque somos humanos, somos falhos. Temos, ó Pai, essas tendências que falamos aqui. Ó Deus, e o que pedimos é que realmente possamos ser trabalhados por Ti, para olharmos para o Senhor, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Como Josafá orou, quando aquele exército enorme de mais de um milhão de pessoas veio lutar contra ele, ele diz assim, Senhor, nós somos pequenos e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ó Deus, que nós também possamos colocar os nossos olhos em Ti, em meio às dificuldades e problemas. Sabendo que o Senhor é aquele que nos dará a solução, o Senhor é aquele que nos susterá, o Senhor é aquele que vai nos fortalecer e lhe dar a vitória, porque o Senhor é o nosso socorro. Pai, quero colocar a vida da Liene diante do Senhor. Abençoe a Liene, ó Pai, seu trabalho, sua vida, ó Pai, sua família, seus sonhos e projetos. Guarda, livra de todo o mal. Abençoe, Senhor, a Dulcinea, ó Pai, trazendo cura, restauração, melhora, que todo o tratamento que ela tem feito possa arredondar, ó Pai, em soluções mais rápidas, ó Pai, e que em breve a Dulcinea esteja entre nós, ó Pai, exercendo e fazendo todas as suas funções com liberdade, com realmente da forma natural como que ela sempre fez. Te agradecemos pela vida da Lílian, ó Pai, e pedimos a Tua bênção, a Tua guarda. Agora que ela voltou para São Paulo, que o Senhor a proteja, guie em todo o tempo, que ela se sinta renovada e guardada por Ti, ó Pai, em meio a todas as lutas e dificuldades pelas quais enfrentou e enfrenta, que ela possa continuar olhando para o alto, sabendo que o Senhor está perto dela. Ó Pai, te peço, ó Pai, pelo Samuel, pela Natália, pela Helena, pedimos pela gravidez da Natália, ó Pai, pedimos a Tua bênção sobre essa família, ó Deus, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas, ó Pai, sobre essa família que está sendo, ó Pai, acrescida agora de mais um membro, de mais uma bênção, herança do Senhor. Ó Deus, que eles possam ver os seus sonhos sendo realizados, ó Pai, em Ti. Ó Pai, te louvo pela vida do Hudson, Senhor, peço por ele, os seus projetos de trabalho. Ó Deus, aquilo que tem sido oferecido a ele, que o Senhor dirija, que o Senhor o guie. Ó Pai, que ele possa, ó Pai, realmente prosperar, ó Pai, em todos os seus caminhos, e aquilo, ó Pai, que ele tem tentado fazer, que o Senhor possa estar à frente, guardando e dando a ele a Tua direção. Ser com ele, sua casa, ó Pai, sua esposa e filha, guarda, livra de todo o mal. Abençoe, Senhor, a Iracema, ó Pai, o Thomas. Ó Pai, abençoe, Senhor, esse projeto de mudança, que eles estão envolvidos. Que o Senhor esteja à frente, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja dirigindo. Ó Pai, que tudo concorra para a glória do Teu nome. Ó Deus, que eles estejam em paz, ó Pai, em harmonia, alegres e felizes, por saber que o Senhor está com eles, aonde eles estiverem. Ó Pai, te peço pelo Rodolfo, pela Aninha. Ó Pai, guarda este casal, abençoa. Ó Deus, todos os sonhos e projetos, ó Pai, aquilo que eles estão planejando fazer, que o Senhor esteja à frente, dirigindo, guardando, livrando de todo o mal, dando a eles, ó Pai, discernimento, sobre tudo, ó Pai, aquilo que intentam fazer, para que o Senhor os guie, para que eles desfrutem da bênção do Senhor em todo o tempo. Ó Pai, abençoe a Isabel, Tiago, ó Deus, abençoe a sua filha, abençoe essa família, ó Pai, os seus projetos, sonhos, ó Deus, toda essa questão, ó Deus, que eles estão envolvidos, de talvez terem que retornar, e realmente estarem de volta ao Brasil. Ó Pai, mas o Senhor é aquele Deus que cuida, o Senhor é aquele Deus que age, o Senhor sabe todas as coisas, que Isabel e Tiago, ó Pai, possam olhar para o alto, ó Pai, não olhar no horizontal, não acharem culpados entre os homens, mas que eles saibam que o Senhor está com eles, tratando e fazendo alguma coisa especial pela vida deles nesse instante. Ó Pai, abençoe o Senhor Elisângela, a mim, abençoe o Senhor a nossa casa, a nossa família, abençoe a minha cunhada, ó Deus, que está fazendo aniversário, fez aniversário, ó Deus, nesses dias, foi ontem, ó Deus, que o Senhor possa derramar bênção sobre ela, que o Senhor possa guardá-la, livrá-la de todo mal, abençoe o Senhor a nossa filha, que está grávida, a Laura, o Joseph, ó Pai, ser comigo e com Elisângela, os nossos sonhos e projetos neste lugar, ó Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado a Tua graça e o Teu amor a cada dia, ser conosco, ó Pai, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, é o que nós queremos dizer, obrigado de todo o nosso coração, amém e amém. Amém, queridos? Deixa eu tirar uma foto? Atenção! Opa! Começou a aparecer, quem vai aparecer mais? Aí! Ok, ó, Rodolfo botou uma cara sorridente no final. Gente, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, tá? Valeu, Eliane, valeu, Du, Isabel, Lilian, Hudson, Rodolfo, Elisângela, a Iracema, o Samuel saiu, né? Mas ele tava aqui também, obrigado a vocês pelo carinho. Terça-feira, temos terça com teologia, e na próxima quinta, capítulo 43. Estamos chegando ao finalzinho, viu? Agora já é o resultado final, mas que a gente possa aprender com essas lições, são tantos, tantos princípios, tantas coisas que a gente pode tirar, que a gente possa aprender e colocar em prática em nome de Jesus. Queridos, obrigado, boa noite, tenham um ótimo final de semana, abençoados, em nome de Jesus. Boa noite, queridos, bom final de semana. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.